Música É por um peso, a ideia esconde Sob a forma de canção, vai nessa então É o único que você fica O arsenal não pesado e catinado Prevalecendo com o calço, o vento ligado No plano do som já te recorre A liga é forte, e o back do partido você se liga Se isso torna ou seja log É julgamento, mandando inteira Todo momento, causando um pedaço de fundo Vou limpar, não, não basta essa caça De segurar o pitigar Essa periferia que acontece pode Estamos juntos na parada, longe da vida errada Todos nós juntos, levando o sul A verdadeira é o limite, e a visão é assim Tem muita coisa pra rolar, muita coisa pra rolar Muita cena é pra rolar, vem Chega, vai sair de bom Fazendo o som que é bom, sem sair de bom Fazendo o som que é bom, sem sair de bom Fazendo o som, fazendo o som Fazendo o som, fazendo o som Uma parte sem o rock Fazendo o som que é bom, sem sair de bom Fazendo o som, fazendo o som Fazendo o som, fazendo o som Fazendo o som, tem Uma parte sem o som Barreiras e umas barreiras não me impedem de crescer Lutar, vencer, são as palavras-chave Progresso de gêneros, disparados Encalados na garganta do sistema Chegou a hora, música, o que é de balão Do nosso ombus roda Fazendo o som, com tudo, com rana sonora E disparado, eu vou ter os outros lados Um, com tudo, geral e massa É provocado, cinto, levanto, solto, palco No dia de microfone, eu sou estupado Subindo o som, fazendo o som É necessário, mas que é bom A resistência determina a sobrevivência O H2, o sangue, se espalha, tem de plaga E fingindo os cantos presidenciais do Brasil A população está tomada Viridade infectada Jurado e fiado, os seus olhos Abriam suas veintes pra sempre Fazendo o som, que é bom Sem sair de bom Fazendo o som, que é bom Sem sair de bom Fazendo o som, fazendo o som Oh, rapaz, o sangue bom aqui Fazendo o som, que é bom Sem sair de bom Fazendo o som, que é bom Sem sair de bom Fazendo o som, fazendo o som Oh, rapaz, o sangue bom aqui Para os nomes aqui Para os nomes girar Para as minhas aqui Para as minhas girar Para os nomes aqui Para os nomes girar Para as minhas aqui Para as minhas girar Eu já vou ver assim Fazendo o som, que é bom Sem sair de bom Fazendo o som que é bom, sem sair do bom Fazendo o som, fazendo o som O papai sangue doque Fazendo o som que é bom, sem sair do bom Fazendo o som que é bom, sem sair do bom Fazendo o som, fazendo o som O papai sangue doque A CIDADE NO BRASIL Obrigado.